Nós vamos conversar agora com Augusto Lerner, que é especialista em história do Oriente Médio. Augusto, bom dia e mais uma vez obrigado pela entrevista aqui pra gente. Bom dia, bom dia a todos. Estou aqui pra tirar as dúvidas sobre a atual guerra. Augusto, qual é o objetivo específico de Israel ao avançar pro sul de Gaza? O objetivo específico é neutralizar as forças do Hamas que estão localizadas principalmente na cidade de Karniunis, que é a segunda maior cidade de Gaza, que fica um pouco antes da última cidade de Gaza, que é Rafa, que fica na fronteira com o Egito. O principal objetivo militar israelense nessa operação ali na cidade de Karniunis é o desmantelamento das forças militares e políticas do Hamas. O que é sabido e o que se sabe é que o líder do Hamas na faixa de Gaza, Simuar, está localizado nessa cidade, inclusive com o líder militar do Hamas, Mohammed, na região. Então, os objetivos israelenses, militares e políticos no que diz respeito à questão militar é, sim, a remoção do poder político e militar do Hamas na região, não somente de Karniunis, mas na faixa de Gaza como um todo. Agora, Augusto, o Luca Bassani, que segue na Alemanha e está acompanhando passo a passo essa guerra, trouxe agora informações para a gente de que, como mulheres, crianças e adolescentes já foram libertados, reféns israelenses e com dupla nacionalidade. Nessa última trégua, a negociação para a libertação dos homens e de militares que estão nesse grupo que ainda é mantido refém vai exigir um esforço diferente de ambos os lados. Quais são as expectativas de uma nova trégua, levando-se em consideração que o próprio Hamas disse recentemente que novas liberações só agora com um cessar fogo definitivo? Na minha opinião, são muitas hipóteses sobre essa nova libertação de reféns israelenses e prisioneiros palestinos em prisões de Israel. No atual momento, não existe nenhuma possibilidade de, nas próximas semanas, ocorrer uma nova troca tanto de prisioneiros palestinos por cidadãos israelenses que foram sequestrados pelo Hamas. As indicações são nada positivas de um novo cessar fogo, como a gente viu ocorrendo na semana passada, de quase dez dias, que era uma métrica de três prisioneiros palestinos para um israelense sequestrado, mas nos próximos dias, nas próximas semanas, talvez nos próximos meses, mais um ou dois meses recentes, a gente não vê essa possibilidade. Por quê? Porque o maior número de reféns agora de Israel em controle do Hamas são civis, homens com idade militar, aproximadamente 20 a 40 anos. Também existem mulheres ainda reféns israelenses na faixa de Gaza, também existem crianças ainda que estão sequestradas, existem casos de famílias que ainda não têm uma resposta se eles morreram ou se estão sequestrados em posse do Hamas. Tem informações muito desencontradas a respeito disso, inclusive de uma família que tem um bebê de dez meses que foi sequestrado. O Hamas disse que essa família morreu. Logo em seguida, o pai dessa família apareceu em um vídeo produzido pelo Hamas. Então, são informações muito imprecisas sobre essa questão, mas, num futuro próximo, as negociações que não envolvem somente Israel e o Hamas, sim o Qatar, o Egito e os Estados Unidos, principalmente, não vislumbram para um novo cessar-fogo que combine com a troca de reféns israelenses e a estrutura de prisioneiros palestinos. Augusto, já como projetar o pós-ofensiva no sul de Gaza? Porque no norte a gente acompanhou o que aconteceu. As pessoas foram orientadas a sair para o sul. Quem conseguiu, saiu para o sul. E, de certa maneira, se manteve minimamente seguro, se é que é possível usar essa expressão nesse ambiente. Mas melhor estar lá do que estar no norte. Agora os ataques se concentram no norte. E depois disso, o que é que vai vir ali naquela região, Augusto? É importante ressaltar que agora as batalhas continuam ainda no norte, com menos intensidade, quando começou a invasão israelense pelo norte, principalmente na cidade de Gaza, porque aquela região Israel já consegue controlar boa parte da cidade de Gaza, no norte, mas no sul os combates são cada vez mais intensos. E, ao mesmo tempo, Israel produziu um mapa virtualmente, como o Lucas, correspondente na Alemanha, citou, com o principal objetivo, o mapa imperativo com o principal objetivo, de avisar os cidadãos palestinos que, aonde estão ocorrendo os embates, os combates, principalmente no sul, para que as pessoas consigam ir para outras regiões e automaticamente consigam fugir dos ataques e aonde estão ocorrendo enfrentamentos entre o grupo terrorista Hamas e as forças de defesa de Israel. A gente sabe, a gente entende que é uma situação muito difícil e muito delicada, combates em zonas urbanas contra grupos terroristas que se defendem utilizando a população civil da região, no caso, a população civil da faixa de Gaza, mas, respondendo a tua pergunta agora, também que é importante ressaltar, o pós-guerra depende muito de qual percepção e qual olhar a gente consegue fazer uma síntese. Se a gente olhar na questão israelense, o objetivo é o desmantelamento, tanto político quanto militar, do Hamas, e, a partir disso, com não a total destruição do Hamas, porque isso é muito difícil, principalmente, destruir uma ideia, mas, sim, o Hamas não tendo o controle da região da faixa de Gaza, é uma combinação, podemos dizer assim, entre países árabes, Estados Unidos, autoridade palestina também, que é um agente muito importante entre os palestinos, controla boa parte da região da Cisjordânia, que tem o controle de Mahoud Abbas, presidente da autoridade palestina, que é do grupo Fatah, de repente, uma entrada desse grupo para um controle tanto político quanto militar na faixa de Gaza, não somente no sul nem no norte, mas em toda a região. Mas, para isso acontecer, o que a gente vê é necessário na questão dos objetivos militares de Israel para, na sequência, a gente conseguir analisar o que seria o pós-guerra, tanto no político quanto no militar. Bom, a gente conversou com o Augusto Lerner, especialista em História do Oriente Médio. Augusto, muito obrigado pela entrevista, bom dia para você, até a próxima. Muito obrigado, bom dia a todos.